Vem foder, vem foder, vem foder, vem foder com meu pio Urrago atua e buquia Hoje eu quero fuder, hoje eu quero fuder, hoje eu quero foder Hoje é o Didi Nandinho que vem me comer Hoje é o Didi Nandinho que vem me comer Ai Nandinho não para, ai Nandinho não para Cus de quanto faz a posição, cus de quanto faz a posição Cus de que coisa faz a posição, pode fazer o que você quiser Fica de quanto na posição Eu sento, 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 sento Ele é batido Fica de quanto na posição Esse é o ritmo das novinhas da Roma Fica de quanto na posição 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 Hoje eu quero foder Hoje é o Didi Nandinho Que vai me comer Hoje é o Didi Nandinho Que vai me comer Ai Nandinho não para Fica de quanto na posição Fica de quanto na posição Fica de quanto na posição Pode fazer o que você quiser Fica de quanto na posição Fica de quanto na posição Eu sento, 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 sento Ele é batido Tá flexionando o cabo, cê tá na ponta da pica Tá flexionando o cabo, cê tá na ponta da pica Esse é o ritmo das novelas da Roma Vai te dar uma mano Vai te dar uma mano